Há cinco anos, fazendo parte do Carnaval de Marabá, o bloco carnavalesco Vô Nuvô, representado pela Companhia de Dança Iaguara, já está com a coreografia pronta para a festa deste ano. É assim, neste ritmo que o bloco pretende passar pelo corredor da folia, no Carnaval de 2012. Com mais de 200 foliões, coreografado, todo mundo dançando igualzinho e preparado para dançar. Não é para estar cansado no meio da avenida, não. Tem que estar preparado. Então, se você ainda quer dançar, quer passar na avenida por um bloco, vem aqui no bloco Vô Nuvô, vem para a Academia de Dança Iaguara, porque nós estamos ensaiando, ensinando passinho por passinho para o Carnaval realmente ter algo diferente para ser mostrado, né? Então, liga no 91917674 e vem ensaiar com a gente, a Chessa, o Engueira, a Machinha, a Samba, tudo preparando para o Carnaval, para que você faça bonito. Se você não quiser dançar no bloco Vô Nuvô, não tem problema. Você aprende a coreografia, você dança em outro bloco, você dança em outra cidade. O importante é que a gente tem como referência uma Academia de Dança agora em Marabá, que é o Espaço Cultural Iaguara.